Estamos de volta no terceiro bloco do Duval Notícias, agora para falar para vocês de verba para os jogos regionais. A Câmara Municipal de Avaré liberou 50 mil reais para que a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, em vista das equipes que vão representar o município nos jogos regionais que vão ser realizados entre os dias 5 e 15 de julho, na cidade de Sorocaba. E os vereadores estão atentos à prestação de contas desta verba. Vamos acompanhar o comentário dos parlamentares. Naturalmente, nós não tínhamos nem como dar um parecer contrário a um projeto desse. É um projeto de suma importância, é uma delegação que está indo participar de jogos. Então, é o mínimo que a municipalidade faz para incentivar os atletas avareense, para estar participando, para estar se destacando. Agora, uma coisa é certa. Nós não podemos esquecer que, até o vereador Barreto, quero aqui fazer jus à palavra do vereador Barreto, sempre, sempre que existem essas comissões, não há que se esquecer que, ao retornar dos jogos, precisa prestar conta na casa. Nessa mesma linha, eu acredito que não tem como frear um projeto como esse, penso eu, em virtude da necessidade de, justamente, a gente fomentar o esporte, incentivar esses atletas. O maior incentivo a um esportista são as competições. Então, quando chega a época de competição, se eles não participam, frustra qualquer tipo de treinamento, de ação. Então, é lançá-los à competição e isso dá um pouco de condições. Tenho só uma preocupação aqui, pessoal. Com relação à prestação de contas, vereadora Marial, eu acho que é um pouco tranquilo nesse caso. O artigo 2º, o parágrafo único, diz, em igual prazo, ou seja, 30 dias, será remetido cópia da prestação de contas ao Poder Legislativo, que cumpra a legislação que ele mesmo criou. Agora, com relação ao parágrafo 1º, do artigo 1º, diz assim, o valor a ser desembolsado, e aí destina o que é que será gasto com o valor. Será gasto com padaria, hortifruti, gêneros alimentício, medicamentos, despesas com pronto-socorro, serviços gerais no local, quanto à manutenção, gás, consertos emergenciais nos veículos, manutenção de veículos disponibilizados para viagem, pedágio, abastecimento, locação de veículo, passagens rodoviárias para atleta e massagista desportivo. Mas não prevê material esportivo. E quando não prevê material esportivo, o material esportivo pode fazer falta. Isso caiu na minha comissão, por isso a Maria Alva destacou bem no dia que eu comentei com ela, e eu peguei uma prestação de conta do governo Barquete. E o que me chamou a atenção foi o valor devolvido. O valor que foi pleiteado na época, 60 e poucos mil, devolveu tipo 10 mil reais. Então, eu achei um absurdo o controle para devolver só 10 reais, uma coisa assim, menos de 20 reais, foi uma precisão. E eu falei, olha, o cara foi um artista mesmo, para fazer tudo bater certinho. E o que me chamou a atenção? O Cleito, quando exerceu a pasta, ele comprava, Alessandro, todos os produtos no próprio comércio de Avaré. Todos. Remédio, medicamento, hortifrutos, levava tudo de Avaré. Então, gerava o que? Despesa, lucro, receita para o comércio local. E outra coisa, era 20, 25 dias, no máximo, o projeto, a prestação de conta estava nessa casa. Foram os quatro anos e, olha, sabe que valor? 30, 29. Então, veio o pedido 50. Eu acho que a gente tem que dar credibilidade de 50 mil. Vamos estar atentos ao prazo que vai vir essa prestação de conta para essa casa. E nota por nota, detalhadas, de como vai vir essa prestação de conta desses jogos. Muito bem. Essa é a preocupação dos vereadores. Na prestação de contas está na lei que o secretário de esportes, que é o Leonardo Pires Ripoli, ele terá 30 dias após o término do evento para prestar conta. Ou seja, ele terá até o dia 15 de agosto para prestar contas de tudo desse dinheiro, de 50 mil reais que foram liberados. Só que o que está acontecendo? Após o Karatê, né, ter aí, não vai representar a Varé, né, ter decidido isso, e decidido, por que decidiu isso? Porque não teve apoio aqui em Varé, encontrou apoio em Arandu, então a equipe vai defender a Arandu, e pode aguardar que vai vir muita medalha por aí. Agora é a vez do xadrez. Os enxadristas avareenses, representadas aí pelo xadrez, um clube de xadrez, né, em reunião, eles decidiram não mais representar a cidade de Avaré nos jogos regionais e nas próximas competições oficiais de xadrez por tempo indeterminado. Essa decisão foi tomada pelo clube de xadrez ter sido forçado a cancelar um amistoso preparatório contra a equipe de Sorocaba, pelo fato da prefeitura não ter fornecido transporte para os integrantes da equipe. Sabe quantos são integrantes, não? Sete pessoas que não puderam viajar porque a prefeitura falou que não tinha condução. Então eles mandaram uma nota que diz o seguinte, Cumpre com o signar que esse fato, acumulado a demais situações ocorridas, foram determinantes para a tomada dessa fatídica decisão, que é uma forma de protesto quanto à falta de respeito com que a administração local trata os enxadristas, e que pese as ações que o xadrez avareense tem realizado no sentido de difundir o esporte em Avaré, sendo um trabalho essencialmente voluntário. Estamos abertos para esclarecimentos por parte de qualquer órgão de imprensa aí. Vocês não precisam de esclarecimento, não. A gente entende, né? A gente entende. Muitos falam que o esporte em Avaré está muito bem, obrigado. Eu não sei na onde, eu não consigo ver, né? Algumas modalidades talvez, mas o esporte sim, o esporte social, uma porcaria, né? Pensa bem, o clube de xadrez faz um trabalho social excelente na escola Matilde Vieira. Lembrando sempre que o xadrez, isso já tem estudos sobre isso, faz muito bem para o desenvolvimento das crianças, inclusive, principalmente, dentro da sala de aula. E o pessoal aqui do clube avareense de xadrez, eles têm esse projeto na escola Matilde Vieira, que é um projeto muito interessante. Daí eles chegam, vão lá, ô secretário, dá para o senhor liberar para nós uma condução? A gente quer um amistoso, para a gente se preparar para defender bem a Avaré nos Jogos Regionais, né? E de repente, a prefeitura e a secretaria de esporte falam, não, não temos. Gente, uma Kombi levava eles para Sorocaba. Uma Kombi, sete lugares, acabou. Não tinha problema nenhum. Só isso. Eles não pediram nada de mais. Só pediram o transporte. E a prefeitura não deu. Eles estão errados agora e falam assim, não, não temos apoio da prefeitura, a prefeitura não dá apoio. Para quê? Por que a gente vai representar o município de Avaré se a prefeitura está vindo nas costas para a gente? Como que a gente vai julgar esses enxadristas? Não tem como. Não tem como eles estão certos, na minha opinião. Isso na minha opinião. Aconteceu a mesma coisa com o Karatê. Desde o começo do ano, a prefeitura não dá apoio ao Karatê avarense. O Karatê avarense, vale lembrar, que tem quatro aí, atletas, três de Avaré, na verdade, e uma de Arandu, classificados para a final do Karatê final do Brasileiro em Salvador. Fato inédito na nossa região. E o que a prefeitura de Avaré fez? E o que a Secretaria de Esportes de Avaré fez? Simplesmente virou as costas. E daí, quem abre os braços para eles? Arandu. Arandu que leva eles nas competições, com transporte. Arandu que paga taxa para eles participar de competições. É Arandu. O que eles vão fazer? Eles representam Avaré, que não dá nenhum pingo de apoio para eles, ou eles vão lá e apoiam Arandu, que está dando, pelo menos, o mínimo de apoio. Logicamente que vão representar a Cidade Arandu. E é isso mesmo, justamente isso, é que vai acontecer. Lamentável. O Karatê, com certeza, iria trazer muitas medalhas para Avaré. O xadrez, que já foi campeão de jogos regionais, e chegou em ótima posição em aberto, foi campeão de abertos também, medalha de ouro em abertos, né? Também não vai representar a cidade de Avaré. E vocês querem que eu fale o que do esporte? O esporte vai bem? Eu gostaria que vocês mostrassem para mim qual que esporte vai bem, né? E a Secretaria de Esportes, aí, tem algumas modalidades que vão representar a Avaré, como o atletismo masculino e feminino, o atletismo ACD, que é atletas com deficiência, né? O basquete masculino e feminino, futebol masculino, futsal masculino e feminino, handball masculino e feminino, judô também masculino e feminino, natação, skate, vôlei de praia e ciclismo, né? São as modalidades que vão representar a Avaré nos jogos regionais. Falaram aí 270 atletas. Eu estive fazendo uma somatória aqui na minha cabeça, que eu estou meio envolvido no esporte há muito tempo, a gente tem mais ou menos ideia, e eu não consegui detectar os 270 pessoas que vão viajar com a delegação. Entre atletas vai dar aí, olha, vou ser bonzinho, tá? 170. Estou sendo bonzinho demais. 170. Mas a equipe de apoio aí, no máximo 200 pessoas. Onde estão essas 70 pessoas a mais que eles estão falando aí, hein? Não estou entendendo aonde que vem tudo isso daí. Secretaria de Esporte, Prefeitura, me manda as relações de todas as modalidades. Mande pra mim. Manda aqui a relação de todas as modalidades, que todos os atletas que vão estar representando a cidade de Avaré. Pra gente ver se são 270 pessoas realmente que estarão viajando na cidade de Sorocaba. 50 mil reais. Os vereadores, como eu, e os esportistas da cidade, vão estar ansiosos para ver essa prestação de contas, né? De ver se bate certinho tudo, e a gente crê que isso vai ocorrer. Muito bem, seguindo com as informações aqui no Duval Notícias, No dia 17 de junho, Avaré recebeu a visita do secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo, Samuel Moreira, que esteve reunido aí na Santa Casa de Misericórdia com vereadores e representantes da entidade. Em seu discurso, o secretário colocou-se à disposição para as demandas da cidade. Ele defendeu a importância das reformas trabalhistas e da Previdência. Ele completou dizendo que é preciso ter calma e tranquilidade para se posicionar no conturbado momento político que vive o Brasil. Na oportunidade, o secretário da Casa Civil foi recebido pelo presidente da Câmara, o Toninho da Lorça, e também aí a Santa Casa teve diversas pessoas reunidas, o Miguel Chibani também esteve lá juntamente com o secretário, né? E estiveram também nesse encontro membros da Colônia Espírita Fraternidade, da BOVA, da Associação Espírita Bom Samaritano, que solicitaram o secretário a manutenção da nota fiscal paulista, que continue, que não acabe com a nota fiscal paulista, né? O secretário também aí recepcionou diversos pedidos, como a pavimentação do Distrito Industrial em uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o SENAC para a Varé, né? Está aí essa visita do secretário. Temos aqui foto, né, dessa visita. Está aqui, ó, o Tom Miguel Chibani, a Dalgisa Oward também participou, né? Tem vários, o Flávio Zandoná aqui, Marial Vabiazon, então tem todo esse pessoal ser presente lá na Santa Casa, na visita do secretário aí, né, do secretário da Casa Civil, juntamente com o Toninho da Lorça aqui, que teve fazendo essa visita e teve diversos pedidos aí, na medida do possível ele vai colaborar, né? Tem muitos, a Santa Casa, graças a Deus, ela vem recebendo muito apoio, né, do governo do Estado, também aí de deputados, de pessoas realmente aí que acreditam na Santa Casa. E a Santa Casa está linda, gente. A Santa Casa mudou. A Santa Casa, a maior reclamação da Santa Casa, antigamente, era a Aladois. A Aladois era difícil, era uma situação bastante complicada. Se vocês fizeram uma visita hoje para a Aladois, vocês falam assim, estou em outro lugar. Estou num país de primeiro mundo. Não é possível, né? Porque mudou, está bonito demais, tá? Sabe, os leitos foram todos trocados, tudo reformado, tudo bonitinho. Então está ficando muito... E está tendo mais reformas na Santa Casa. Isso ocorre por quê? Porque tem aí todas as emendas dos deputados, o governo estadual, o governo federal, que mandam suas verbas. A Santa Casa de Avaré atende 17 municípios, gente. É gente pra chuchu. E emprega 450 pessoas aqui em Avaré. E também tem pessoas da região que trabalham na Santa Casa. É um trabalho muito sério. E a visita do secretário é importantíssima, né? Com certeza teve mais pedidos lá de verbas para a Santa Casa. E eu quero parabenizar a toda a providoria lá da Santa Casa. O Miguel Chibani, que é um cara excelente, né? Tinha tudo para ser um grande secretário de saúde, mas infelizmente muita gente trabalhou contra ele no governo Polino Vaz. A verdade é essa. Mas é uma pessoa séria, uma pessoa íntegra, que continue, Miguel, fazendo esse ótimo trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Avaré. E a gente vai estar fazendo uma reportagem especial mostrando toda essa mudança da Santa Casa, toda essa reforma maravilhosa que está ocorrendo no local. Muito bem, seguindo com as informações, a gente está falando de instância turística, né? De Avaré, problema de secretário, do campo municipal, né? E levando em conta o que vem ocorrendo com inúmeras cidades que estão na iminência de perder o título de instância turística, isso poderá ocorrer também com Avaré, caso algumas providências urgentes não sejam tomadas, como ocorreu exatamente com a cidade de Ribeirão Pires, onde as inúmeras obras que receberam verbas do Dade estão paralisadas, o que não é diferente em Avaré, onde também estão paradas algumas obras sem incentivo para os turistas voltarem a visitar a cidade. De acordo com recentes informações, Avaré não vai mais receber verbas do Dade enquanto não finalizar obras que estão paradas, sendo que foram recebidas verbas para o calçadão do Balneário Costa Azul, que virou uma novela, nunca termina isso daí, né? Oito anos, hein? Que está parado essa obra. Que está parado não, né? Vai, para, vai, para. Tem que ir em passo de tartaruga. E em Avaré são vários pontos turísticos que estão sendo abandonados, também em decorrência da política partidária, levando em conta que governos abandonam obras de seus adversários que perderam a eleição e começam novas obras, existindo apenas interesses supostamente pessoais, como no caso a suposta gana do governo municipal em ter a maioria no conselho aí do Contur, que é o Conselho do Turismo, para então, teoricamente, ter acesso a verbas feupuldas aí realmente, né? Que, com o tempo, se assim continuar, secarão. É isso mesmo que pode ocorrer. A situação referente a Avaré é muito grave, e não é só em Avaré, a gente vê isso no Fantástico, tem uma reportagem muito legal, que mostra aí obras que eram para ser entregues na obra de 14, 2014, que não foram nem finalizadas, tudo parado, né? O nego lavou, nadou em dinheiro e não terminaram as obras, né? Em Avaré, infelizmente, essa situação ocorre em relação a obras paradas e que prejudica demais o turismo em nossa cidade. Nós temos lá, vou pontuar algumas, já pontuei aqui o restaurante panorâmico, que foi entregue, mas vai precisar de uma reforma. O farol, que está largado lá. Revitalização do campo, que a gente não viu revitalizar nada. Calçadão no Costa Azul, está lá, nunca se entrega, né? Tem lá, você vê dois, três pedreiros trabalhando na obra. É incrível, né? Nós vemos aí o lanchódromo, em frente da Praça da Matriz, que não termina nunca aquilo lá. Aquilo lá já está servindo lá como local para moradores de rua dormirem, né? Pessoas, usuários de droga, também aí, né? Gente que vai lá para o tchaca-tchaca na botchaca, para a prática sexual. É isso que acontece em obras, dessas obras. E tem mais obras aí, infelizmente, que estão paradas. E agora, o governo municipal, eles querem investir aí no arenão, né? Eles querem o arenão. Rede de senhoras, o Verabas aí, do centro de convenções, que era para ser construído. Também aí, eles acabam desviando verbas, trazendo verbas que era para a revitalização do lago do mercado, do mercado municipal, tudo para o arenão, né? E aí, e o restante? Vamos focar tudo no arenão. Enquanto não terminar o arenão, não vão fazer mais nada na cidade, né? É lamentável as coisas que acontecem nesse município. A Varé é uma cidade maravilhosa, tem um povo muito amigo, muito parceiro, mas, infelizmente, nossos governantes deixam a desejar. Assim como o país, né? Onde temos um presidente sendo investigado, e pode ser investigado aí, esperando a determinação do Ministério Público Federal, né? Temos aí políticos envolvidos até o Pesco, quer dizer, já está, né? Já passou do nível deles aí de corrupção. Um país que a gente acredita, tem, 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 temos que ter esperanças de que vai mudar, né? Porque se a gente não tiver essa esperança, pode fechar a chave, jogar fora e largar a mão. A verdade é essa, né? E vocês, jovens, vocês, jovens, são o futuro desse país. Nossa geração errou. A minha geração, a geração de outros erraram. E erraram demais, porque elegeram ladrões, corruptos, que roubaram o nosso país. As novas gerações, vocês, jovens, são o futuro desse país. Vocês podem eleger pessoas melhores. Podem eleger pessoas que vão colocar o país nos trilhos. Porque se o país não fosse o país da corrupção, o Brasil seria o melhor país para se viver. O melhor. Porque temos um clima maravilhoso, temos uma costa aí de praias fantásticas. É um país rico, lindo, mas que, infelizmente, essa riqueza acaba em bolso de ladrões engravatados neste país, que dizem nos representar. Que dizem nos representar. Então, você, jovem, quando for para a urna em 2018, pelo amor de Deus, vote corretamente. Não vote por brincadeira. Joga voto em deputados brincalhões, em palhaços. Entendeu? Você tem que votar em gente que quer mudar, que tem ideias novas. Porque chega de corrupção neste país. Chega de mala de dinheiro. Chega de JBS. Chega desses escândalos e mais escândalos ocorrendo com o PT, com o PMDB, com qualquer partido que for. Porque é vergonhoso o que está acontecendo neste país. Nós somos vistos lá fora como um bando de gente, um bando de macacos. Antigamente era bem isso. As pessoas acham que vivem, que aqui é só selva no Brasil. Os americanos, os caras da Europa. Mas nós tínhamos tudo para ser um país excelente. Infelizmente, este país está tomado pela corrupção. E tomara que um dia isso acabe. Este país volte a crescer, volte a gerar emprego, dê qualidade de vida para a população. E com essas informações, chegamos ao fim de mais um programa do Vale Notícias. Você segue com a programação da Duvaletv e eu te espero no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho